Vamos lá galera, ó, aplicado o produto, esperei secar, foi aplicado no tijolo também, tá? Primeiro vamos aqui no tijolo de levinho, tá? Ó, de levinho no tijolo aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Não absorve mais água Vamos virar o tijolo, uma parte que não tá Hã? Da hora Vamos fazer o seguinte, vamos botar na água o tijolo Vamos botar na água, ó Essa parte aqui não tá e essa parte tá com produto, ó Olha aqui, deixei o tijolo dentro da água, isso que vai acontecer com o teu reboco, com o teu tijolo, com a tua telha, olha aí Um lado absorveu água e o outro lado não absorveu Agora eu vou virar ele pro lado que tá blindado o tijolo, tá? Olha aqui, ó Tijolo seco, você já viu isso? Não? Então deixa ele aqui na água e daqui a pouco eu converso com ele Vamos aqui pro reboco, ó Ó, jogando água, cadê aquele reboco que manchava? Eu deixei só essa parte aqui sem o produto, tá? Que é pra você ver, ó, essa parte aqui, ó E essa aqui, ó Na hora, absorve água Olá galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos Pra mais um vídeo daquele jeitão Foguetão Quem é que não tem esse problema aqui, né? De umidade ascendente, ó Esse tipo de umidade aqui, ó Que vem do pé da parede, ó E faz isso aqui, ó Ó A pezinha da parede fica toda esfarelando, ó Ó Até mais ou menos 50, 60 centímetros ele faz isso aqui E tua parede fica assim, ó Tá vendo aqui a terra que tá caindo aqui, ó O nome disso aqui, ó É parede calcinada, tá? Ó Ó Aqui, ó Tá vendo o que ocorre? O reboco tá fraco Então o que que devemos fazer aqui, Denis? A gente deve entrar com algum tipo de produto aqui Algum aditivo aqui Pra endurecer Endurecedor de superfície, tá? E a gente vai tá mostrando um produto bem top pra vocês Primeiramente temos que raspar onde quiser cair E depois eu vou mostrar um produto pra vocês Que você vai aplicar Além de impermeabilizar Ele vai endurecer tua superfície Vai precisar pintar? Não Se você quiser deixar no reboco, tá bom Mas se depois você quiser aplicar uma massa e pintar Da hora Então primeiramente o que que eu vou fazer? Vou raspar pra toda a minha parede Ó, tá fraca a parede, ó Ó Tá vendo? Tudo soltando Reboco fraco Chega aqui perto, Denis Ó o reboco como é que tá, ó Ó Tá vendo? Fazendo buraco, ó Por quê? Porque ele tá fraco O reboco tá úmido, né? Ele tá fraco, ó Então a gente vai aplicar um produto aqui Pra dar resistência A esse reboco E você vai ver que quando eu jogar água Não vai ocorrer isso aqui, ó Ó o que que ocorre, ó Tá vendo? Água sendo absorvida, ó Água tá sendo absorvida, ó Ó, ó Olha aqui, ó Reboco Ó Munchando Tá vendo? Munchando Quando eu jogar o produto aqui Tudo isso vai ficar blindado, ó Ó Tá vendo? Tirei aqui, ó Você vê que o reboco, ó Absorve água E claro que vai secar até o momento Deu aplicar o produto Deu aplicar o produto E eu vou mostrar pra vocês Algo surpreendente aqui Fácil, rápido E mediante a todo transtorno que você tem Barato Então eu vou raspar aqui, já volto Vamos lá, ó Já raspei onde queria sair A parede como é que tá? Totalmente calcinada, ó Ainda soltando algum pouquinho de farelo O produto que vai ser aplicado aqui Serve pra tijolo também Vou mostrar esse tijolo aqui pra você, ó Você que não tá podendo rebocar a tua casa E essa umidade aqui Tá entrando toda pra dentro da tua casa Deixando aquele cheiro de mofo insuportável Mofando teu guarda-roupa Mofando tua roupa E fora prejudicando a tua saúde, né? Esteticamente deixando feio O teu aparelho cheio de bolô Cheio de mofo, etc Tá vendo? Ele absorvendo a água Então deixa ele aqui Que eu vou aplicar o produto nele também Vou botar um pouco do produto aqui, ó Que facilita aqui pra mim, ó O produto é assim mesmo, tá, galera? E o que nós vamos fazer? Vamos aplicar esse produto aqui, ó Ó Vou dar duas demandas desse produto Nesse reboco, tá? E você vai ver a resistência mecânica Que vai ser criada aqui Ó Você viu que tava uma parede calcinada Uma parede esfarelando, tá? Olha o reboco absorvendo o produto Tá vendo? Ó, o reboco tá absorvendo Tá molhando ele Depois de cego você não vai acreditar O que vai acontecer aqui Então o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar tanto aqui nesse reboco Quanto vou aplicar nesse tijolo Esse produto E na volta vou fazer um teste pra vocês E vou mostrar que produto milagroso é esse Vamos lá, galera, ó Aplicado o produto Esperei secar Foi aplicado no tijolo também, tá? Primeiro vamos aqui no tijolo de levinho, tá? Ó De levinho no tijolo aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Não absorve mais água Vamos virar o tijolo Uma parte que não tá Hã? Da hora Vamos fazer o seguinte Vamos botar na água o tijolo Vamos botar na água, ó Essa parte aqui não tá E essa parte tá com produto, ó Olha aqui Deixei o tijolo dentro da água Isso que vai acontecer com o teu reboco Com o teu tijolo Com a tua telha Olha aí Um lado absorveu água E o outro lado não absorveu Agora eu vou virar ele pro lado Que tá blindado o tijolo, tá? Olha aqui, ó Tijolo seco Você já viu isso? Não? Então deixa ele aqui na água Daqui a pouco eu converso com ele Vamos aqui pro reboco, ó Ó Jogando água Cadê aquele reboco que manchava? Eu deixei só essa parte aqui Sem o produto, tá? Que é pra você ver, ó Essa parte aqui, ó Olha lá, ó E essa aqui, ó Ó Na hora Absorve água E aqui embaixo, ó Nada absorve mais, ó Então quer dizer Esse reboco aqui Ficou um reboco blindado Denis Que produto mágico é esse? Não é produto mágico não, tá? É tecnologia, galera O nome do produto é esse aqui, ó SOS reboco A foto aqui até enfatiza Uma parede esfarelada, tá bom? Você vai aplicar esse produto aqui Logicamente se você precisar De galões maior Ele tem galões até de 18 litros, tá? E se você tiver com um pedacinho pequeno Isso aqui facilita Você só vai burrifar Vai vir com um pincel Fazer a aplicação E tá tudo certo, tá? Você vai ter uma parede blindadona Então é isso aí, galera Eu não adquiri esse produto, amor da minha vida Se eu quiser Se você quiser adquirir esse produto Você vai encontrar no site www.escutoveio.com, tá? E na descrição do vídeo Eu vou deixar um cupom de desconto Ó, enquanto eu tava conversando O tijolo tava aqui dentro Será que eu vou passar vergonha E vai manchar o redor lado, mozão? Ai Manchou, mozão, o redor lado? Ou um lado só? Não, não, não Só metade Então é isso aí, galera Desde já agradeço, tá? Like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você estar me ajudando E aquela parede Que tava toda esbarrancada Calcinada Trazendo cheiro de mofo e bolô E agora depois do SOS reboco Ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera Tchau, 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 tchau